E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak Containment Zone. Então, zerou aqui o dia. Então... Vamos pegar os presentinhos diários. Vamos ver o que que tem pra pegar. Poster. Stupia. Daily Medium. Base. Vamos ver o que que tem pra fazer na base. Primeiro andar. Oh! Ela quer falar comigo. A Life quer falar comigo. Eu vou comprar uns presentes pra ela. Tchau. 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 Ah, deixa eu ver o que que tem aqui. Vou comprar esse negócio. Ó, tem uma peça lá de quebra-cabeça. Eu vou lá no segundo andar. Eu vou lá no segundo andar. Eu vou lá no segundo andar. Tá, eu tenho que ir no primeiro andar. Tá no primeiro andar, mas onde? Vou tentar caçar aqui dentro. Eu vou lá no segundo andar. 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 Opa, opa, opa. Opa, que beleza. Vou poder comprar vários presentinhos. Opa, opa, opa. Ah, esse não dá. Vou comprar presentinhos. Vou gastar esses cristais. Vou comprar esse negócio de dardos. Vou gastar 1.200. Vamos lá, entregou o presentinho pra ela. Cadê, cadê, cadê? E aí, Life? Um presentinho aqui pra você. Nossa. Nossa. E aí, O que é isso? 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 Tem alguma coisa que você gostaria de conversar? Tem alguma coisa que você gostaria de conversar? Tudo pra ela Não Aê Consegui o level coisa, mas... Mano Comprei tudo pra ela Sim, Adrien Vamos lá 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 E assim ficou pronto. Agora eu acho que só vou poder upar ela, tipo, fazendo missão. Porque o level máximo dela... Até level 50. E level 50 é só jogando com ela, cara. Vai demorar muito pra chegar no level 50. Bom, mas eu comprei todos os presentes. E o próximo presente... Eu vou comprar pra loirinha. 190? O que eu posso comprar? Vou comprar... Vou juntar pra comprar esses aqui. Beleza. Vamos parar de enrolar. E vamos pra missão. Task. Ah, eu vou fazer muito play, tá? Operative. Manifestation. Oh, yeah. Ah, tá. Eu vou desbloquear... Cadê? 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 Personal file. É dela. Vou fazer auto clear. Eu vou fazer da live. Manifestation. Ah mano! Descubri... Oh! Level 54! 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 16 17 18 18 18 19 20 19 20 22 22 23 24 24 Storage items Odomo para aqui Onde é que é o jogo? Neuronics Não dá pra upar mais Quem upo? Eu upo você? Ah, ok, upo você Ah, vamos fazer esse gigalink Oh, sumiu Cara, sumiu Sumiu, cara Eu tinha 11 e eu não gastei Ah, velho Ah, eu não sabia Eu tinha que ter jogado Ah, que bosta Ah, tinha que ter jogado Eu vacilei, cara Eu vacilei Eu tinha 11 tokens Eu me segurei De propósito Caraca, mano É forte essas meninas Porra, velho Mina rápida do cão Não pode usar habilidade Cadê o povo? Cadê? Cadê? Nossa, velho Esse pessoal já tá muito forte Porra, porra Porra, que essas armas Autolad? Porra, não tem ninguém Ninguém pensa Ninguém pensa Ninguém pensa Ninguém pensa Ninguém pensa Ninguém pensa Ninguém me Ninguém me Eu só acabo Debugando Quem precisa isso o mais? Mais e mais hostiles estão aparecendo. Hemos conseguido o limite de onde eu moro e escuro? Por que essas armas auto-caram? Deixa ninguém pensar sobre essas coisas. Porra, velho, esses caras estão muito rápidos. Boa, boss, é boss. Por que essas armas não se apanharam? Não se eu pensar dessas coisas. Vai tomar um laser? Não, eles estão tão loucos. Cadê? 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 Acabou. Cadê? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As comembol, O que é isso? O que é isso? Tchau. A paciência é uma virtude. É como que eles nem calculam o seu sucesso. Cadê o maldito? Cadê? 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 Cadê ele? Não esqueça de me enviar os recordes de combate. Vou sair. Uh, 308 Em duas missões Vou pro main story Vou ter que usar esses personagens Better start Looking forward to getting airborne All done, boss Here, you take it I don't really need it Que burro Vamos fazer isso Scrap Just you wait I told you were supposed to be tough That's that sorted then Just you wait Don't know why you're even trying I don't know why you're even trying Die for a cook later Just you wait This is a nice one Come on I'll keep on it Same time as before Okay Eu vou colocar aqui Eu vou colocar a life Ah, basta Brute force attack So Brute force attack Who needs this from the... Why don't these guns auto load? Does nobody think about these things? You should have run when you saw us Getting killed like this? Irrational Ai Oh, eu não lancei. Ela é boa para matar essas bostinhas aqui. Nessa! Acabou! Aí! Que belas! Que belas! Ok. 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 O que podemos pegar hoje? Posso dar uma chica? Alguém está procurando problemas. Mudar as coisas. Oh, cê. Ah, eu prefiro mais escopete. Não sei se você está tentando. Não sei se você está tentando. Não sei se você está tentando, não sei se você está tentando. 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 Acabou. Foi intenso, mas conseguiu. O resultado foi decidido long before we took the field. Não sei se você está tentando. Não sei se você está tentando. Nossa, só fazer isso aqui, termina. Só fazer isso aqui, termina. Oh, quem é essa daqui? Oh. Nossa, esse negócio é robótico. Lembra a Metal Gear, cara. Sabe quando você matava as bosses mulheres? Olha isso. Aí depois elas. Cadê, 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 cadê. Como um pão em uma caixa. Nússia, cara. Cadê, 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 cadê?! a bosta a bird in a cage o cadê a maldita o o O que é isso? eeeem eeeem ooooh 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 Aê! Minus de 240, por favor! Isso! Aê! 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 Que eu fiz duas estrelas. Esse aqui. São duas aqui. Vou terminar esses aqui. Eu vou ter que usar os personagens sugeridos. Só tem aula de Trial, cara. Ah, bosta. Não tem mais Trial. Não tem mais Trial. Não tem mais Trial. 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 O que é isso? Aêêêêêêêêê! aêêêêêêêêêêê As rápido possível, galera. Eu não fui sua primeira vez. Focus, Fani. A câmera está na nossa star. Não você dare olhar. A gente está na hora de descargar. Como se eu precisasse de dinheiro. Você está seguro de que é a sua melhor escolha? As atacos de força são tão últimos anos. Cadê o cara? Ele tem que sair, bosta. A gente está na hora de descargar. A gente está na hora de descargar. A gente está na hora de descargar. Tem que terminar Ah por 8 segundos Ah que bosta por 8 segundos Ah 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 Algo Ah 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 Vamos acabar com isso. Eu tenho uma matcha para ver mais tarde. Vamos jogar. Pronto. Vamos ao próximo. Pronto. 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 Eu não fui o primeiro pick? Pronto. Pronto. Already reloading. We have extras on set. The show must go on. Don't you dare look away. As if I need money. Already reloading. Round of applause, please. Oh, that's it. Oh, that's it. Oh, that's it. O que é isso? 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 Não tem mais o Beginner. É, gente, acho que já devo dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. E agora em os próximos episódios. Valeu!